Eu costumo dizer sempre que, às vezes, o mesmo produto, na mesma região, mas com vendedores diferentes, ele tem 1% de igualdade, 99% de diferença. Cada vendedor tem seu ecossistema, tem o tamanho do seu pé, tem o tamanho do seu bolso, a sua energia, a sua vontade, a sua vocação. Nem todo mundo vai ser vendedor na internet. As pessoas, às vezes, estão vendedores na internet. Mas a maioria esmagadora nem sabe o que é vender na internet. Mas não é porque não sabe ser vendedor. É porque está copiando uma plataforma de alguém. E isso, quando você copia alguma coisa de alguém, dificilmente você vai ser igual a esse alguém. Por quê? Porque o seu bolso é diferente, sua energia é diferente, seu jeito é diferente. Por isso que dois são os motivos de usar uma larga escala de produtos. Primeiro, para poder adequar o fluxo de poucos vendedores para aquele tipo de produto. O segundo é para explicar para os vendedores que, às vezes, o produtinho ruim pode ser grande produto na mão de um vendedor, como aquele produtinho bom também, às vezes, não pode ser. E isso tudo tem muito a ver com o tempo que você se dedica. Eu sei que, hoje em dia, a maior parte das pessoas que estão entrando na internet, elas estão entrando como um bico. Como uma válvula de salvação. E quando você começa a pensar assim... Fudeu. Por quê? Porque você tem que ler, você tem que estar calmo, você precisa olhar as oportunidades. Eu sempre falo, ó, você está fudido. Cara, para de fazer o que você está fazendo. Porque se você estiver continuando com raiva ali, fazendo, para. A primeira grande obstáculo que eu vejo nos vendedores é sempre aquela frase. Puta, eu não estou conseguindo fazer nada. Eu não estou conseguindo fazer. Eu não estou conseguindo ler. Não, é porque ele já colocou um monte de bloqueio nele mesmo. Então, qualquer dúvida, encheção de saco que alguém vai dar, essa pessoa vai perder. Então, nenhum, nenhum vendedor é igual ao outro, mesmo que ele faça ipsilidem o que o outro fez antes. Por N motivos. Às vezes a mulher não deixa, o marido não deixa. Às vezes os filhos impedem o horário. Às vezes o vizinho não deixa você ter carga e descarga em frente à sua casa. Às vezes você tem a chuva que está molhando demais o seu terreno. Às vezes tem a chuva que está molhando de menos o seu terreno. Tem N situações que nunca vão te deixar igual ao outro vendedor. Então, por isso que digo, venda o que você quer vender. Se não dá para você vender o que você quer vender, venda o que cabe no seu bolso. Venda o que está perto de você. E aí você vai indo. Infelizmente, de 800 vendedores que colocamos com leite moça, uns 70 se deram muito bem com leite moça. O restante não. E faz parte do show isso. Vendendo no Mercado Livre pode te ajudar.